E aí, eu estava vendo aqui uns comentários do vídeo de ontem, onde o Guto trouxe uma Epiphone, que ele fez algumas modificações para comparar com a nossa Gilson, que é uma guitarra chinesa, que a gente também vai fazer as modificações. A ideia era mostrar que as modificações que seriam feitas na Epiphone são as mesmas modificações que seriam feitas na Chipson, da nossa Gilson. Só que a Epiphone nova custaria, sei lá, 4, 5 pau e a chinesa 2,5 reais, contando o produto e a taxa de importação. Já tiveram alguns comentários, mas antes eu não vou responder todos os comentários, eu vou falar aqui de modo geral, mas eu queria só fazer um adendo que algumas pessoas falaram do Pernod Gates, que o Guto comenta no vídeo, que, poxa, ninguém compara Semerdunca com Semerdunca. Não, esses Pernod Gates, que estão na guitarra e Epiphone do Guto, foram feitos aqui na Malagone, foram feitos por nós, a pedida do Guto, foram feitos por encomenda. Então, a gente pode fazer esses mesmos captadores para você, para vocês, é só entrar em contato com a gente no WhatsApp. Ou, dentre os que temos em linha, o mais próximo dos Pernod Gates são os Custom 55, daí, no caso, 55 Ponte e Braço. Não são réplicas do Pernod Gates, mas são próximos, né? E dentre os de linha que nós temos, são, portanto, os mais próximos. Mas eu vi de algumas pessoas comentando das guitarras, né? Da comparação, então, essa Gilson, que tá na nossa mão, realmente tá bem feita. Então, assim, para quem tá chegando agora, que abre paraquedas no canal, tá vendo esses vídeos, não tá acompanhando a saga, dá uma olhada no vídeo que a gente fez, um dos vídeos anteriores que a gente, o título é Desmontamos a Gilson, Expo chinesa, né? Lá a gente tá mostrando a estrutura da guitarra, que é bacana. Então, essa coisa, ah, eu imagino um dia ver uma Gibson, uma chinesa bem feita, essa tá bem feita. Essa, pelo menos que está na nossa mão, está bem feita, tá? E essa, ela veio por intermédio do site Guitarras Chinesas, não do Aliexpress. Eu vejo algumas pessoas, não só nesse, mas em outros vídeos, comentando também. E eu não posso dizer das guitarras que vêm no Aliexpress, mas a percepção que eu tenho é que as que vêm no Aliexpress são guitarras mais simples, tá? E, ah, outra coisa lá, quem quer uma Gibson tem que comprar, quem quer uma Gibson tem que comprar uma Gibson original, de Mogno, não sei o quê. Pô, cara, me desculpa, mas não é essa a ideia do vídeo. A ideia do vídeo, se o cara pode pagar uma Gibson de Mogno, compra já uma 59, paga 200 mil. A intenção desse vídeo é mostrar que as pessoas que não podem comprar uma guitarra, que é uma nova, vai custar 20 mil reais, que elas podem gastar menos e ter uma guitarra bacana, bem construída e com timbre legal, trocando os captadores. Ah, mas ela não é Mogno. É lógico que não é Mogno, ela custa 2 mil reais, tá bom? É tipo você chegar pro cara que pode comprar um Pongo GTS e falar, não, não, você deveria comprar uma Porsche, pô, 911 GT3, que vai ser melhor. Pô, e ainda assim, a diferença da Pongo GTS pra Porsche GT3 é absurdamente gigante. E aqui, a gente tá fazendo uma coisa que, você pegando essa guitarra e fazendo as customizações, mesmo que ela não fique exatamente uma Spoh Gibson, porque, enfim, a madeira não é a mesma, mas você vai ter em questão, com as customizações, uma guitarra de intocabilidade em timbre próxima, tá bom? Só que o cara que pode comprar a chinesa, ele tem um bolso, e o cara que pode comprar uma Gibson tem outro bolso, tá? Só que esses caras que estão aqui, que podem comprar, que tem um outro bolso, são a minoria da população brasileira. E a gente tá fazendo um vídeo pra a maioria, pra grande parte dos guitarristas brasileiros, que estão órfãos, se eles forem pensar só que pra comprar, pra ter o timbre, pra ter uma guitarra foda, tem que gastar 20 mil reais numa guitarra. Se você pode comprar, pensa nesse outro lado. Será que é justo falar pra essas pessoas que nunca vão poder comprar? Tomara que um dia possam, tomara que um dia consiga juntar dinheiro, que esses instrumentos tenham um valor mais acessível. Mas dentro da realidade brasileira, é tipo a Porsche. Pra grande maioria da população, é uma realidade impossível. Pra essas pessoas que não podem, se a gente falar que só com essas guitarras elas vão ter uma guitarra foda, elas nunca vão alcançar. Ou uma ou outra pode alcançar. Mas a grande massa não vai alcançar, de modo geral, falando, né? E o cara customizando uma guitarra dessas, pode ser uma epifone usada, pode ser uma guitarra nacional, antiga, usada, pode ser a Chibson, que é o mais prático. Vai caçar uma nacional, antiga, legal, e você vai ter que fazer mais coisas. Vai comprar uma nacional de 7 mil, você vai ter que trocar. Vai ter que fazer as mesmas substituições, é o que a gente mostrou na epifone, que embora mais cara, a epifone é melhor, tudo bem, mas você vai ter que fazer as mesmas coisas, as modificações, tá? Então, pra essas pessoas que não podem, ou que não querem, gastar 20 mil numa guitarra, mesmo que ela tenha o bolso pra comprar, o cara, meu, vai tocar em algum lugar, vai ficar se deslocando. Às vezes o cara tem a Gibson de 20 mil, tem que ter uma outra, Gilson, pra poder tocar nos lugares, na casa dos amigos, vai ficar se deslocando com uma guitarra dessa. Essas guitarras, quanto mais cara, mais confinada elas têm que ficar. Porque a gente vive num país também, que é violento, que é... você tá sujeito a ser assaltado, assaltado, coisas podem acontecer. Então, se você pode, deixa essa sua guitarra, mesmo pra você que pode. Deixa essas caras em casa. Compra depois uma guitarra mais simples, pra poder se deslocar de um lado pro outro. E você que não pode comprar, mas quer ter uma guitarra boa, não ouça esses caras que ficam jogando todo mundo pra baixo, que, ah, não, você só pode ter a guitarra, só assim você vai... Esquece. Você pode, sim, ter um belo timbre. O importante é que você tenha uma guitarra e toque. Porque é isso que vai fazer, no final, você ser um grande guitarrista, você poder tocar. E se você ficar desanimado, pegar uma guitarra zoada, e... às vezes você não vai pra frente por conta disso. Então, esquece. Se um dia você puder, ou quiser, você compra essa Gibson cara. E não se esqueça, o Slash mesmo, ele não começou com uma Gibson de verdade. pelo menos, ele até teve, mas o primeiro, o lançamento do Guns, o primeiro disco, Apetite for Destruction, foi gravado com uma réplica. Vamos, pessoal. Até a próxima. Tchau. Obrigado.